Mas assim, você imita o Cariano e por quê? Cara, eu fiz Educação Física, me formei em Educação Física no Rio E aí na época da faculdade a galera, muito público da musculação E a gente falou, cara, tenta imitar a voz desse cara É, bem caricato e tal E aí eu comecei a tentar fazer, comecei a assistir vídeo dele E fui fazendo, e foi viralizando nos grupos da faculdade Ah, caralho E aí tipo, eu me formei, veio a pandemia e os moleque Mano, você tem que criar um Instagram pra botar seu trabalho lá e tal Pô, eu perdi muito tempo fazendo Educação Física e tal Mas a imitação é uma coisa que vem divina, assim, você recebe É, tipo, eu não escolho assim quem eu vou imitar Tipo, Silvio Santos, eu não sei imitar, o Faustão, eu não sei imitar Mas você fica me assistindo aqui, eu assistindo o Daniel e pensando Caralho, a voz dele é mais pra cá, mais pra cá Ah, você tava observando Tipo assim, quando eu assisto, por exemplo, eu imito o Murilo Couto Muito bem, você faz até o... É Entende Quando eu assisto o Murilo fazendo estandar Responda como o Murilo Couto Quando eu assisto esse filha da puta fazendo estandar Eu fico cansado porque a minha voz fica fodida Porque a minha garganta, minha garganta fica o tempo inteiro Se posicionando pra fazer a voz dele mesmo Eu tô no sócio Deixa eu entrevistar o Murilo Couto Murilo Couto Deixa eu entrevistar o Murilo Couto, vamos lá Qual a pergunta que você tem pro Murilo Couto? Ô Murilo, por que você saiu do The Noite? Queria saber, cara É, pagava pouco O que você achou do Léo Lins, do caso do Léo Lins? O que você acha do Léo? O Léo Lins é um puta humorista, é meu amigo Gosto muito dele, ajuda muita gente Mas Fala bosta Cara, e o Léo Lins? É do caralho Mano, mano Eu não sei imitar o Léo Lins, tá? Não sei imitar o Léo Lins Só fala bom Não sei Mas ele me mandou um áudio há duas semanas assim Fala Igor, tudo bem? Tô indo fazer um show no Rio, cara Se quiser abrir, tá convidado Não sei fazer É uma estimativa Ah, Leona, foi, foi Imaginamos, hein? Foi foda Aí ele falou Se quiser abrir, tá convidado Eu falei Pô, irmão Cara, vai ser um prazer te conhecer Eu gosto muito do seu trabalho e tal Mas que dia vai ser? E aí Passei duas semanas Aí ele me mandou mensagem sábado Eu tava lá em Goiânia Porra, meu velho Aí ele mandou assim Fala Igor Então o show é hoje Tô em Goiânia, caralho É igualzinho Caralho E não sei o que é igual Você consegue fazer o Léo conversando com o Murilo? É bom Futa paus, então Caralho Como é que seria O glorioso Léo Lins? Eita Pedindo uma pincelada O Romário com o Léo Lins É muito bom que o cara já tá numa tensão do caralho Tem que fazer a voz Porque agora Andando de bicicleta tá caindo Léo Lins tocando guitarra Como é que é? Como é que o Léo Lins tocando guitarra? Vamos foder o imitador Como é que é o Léo Lins tocando guitarra? Porra, não faz essa ideia Porra, mas deveria Parece que você não tá preparado Enfim Pois é Pois é Quem dos caras que você imita Que você acha mais insuportável? Tirando o Bambam Porque o Bambam é irritante Interessante, né? Ele tocar nesse assunto aqui, né Maurício? Interessante Interessante, né? Queria dizer que agradecer, viu? Agradecer ao Marceli Que disponibilizou o estúdio aqui, certo? Ele me pediu isso no backstage Pra te irritar Ah, sim, sim Mas o Bambam Ele imita o jeito do Bambam De ficar bem Isso Não é só O Bambam é um Pablo Marçal bombado Já parou pra pensar nisso? Mano, eu vou conseguir Eu consigo Ele é louco, mano E ele fica desafiando o tempo inteiro Alguém pra uma próxima luta na câmera Sim Jake Paul Vomite o Brasil Vomite o Brasil, Jake Paul You are ready 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 A gente precisa fazer um trote, mano Fazendo Fazendo E cara, é legal que são pessoas jovens E tem velhos Tipo o Abel do Rádio Também quando você faz O Cortella O Cortella é muito nóia Mano, eu vi um Teve uma vez que eu postei Uma caixinha de perguntas Aí me mandaram assim Cortella Por que que você faz a academia? Eu respondi Eu faço pra ficar saudável Pra melhorar a minha aparência E pra comer buceta Mano, aí Deu uma viralizada Esse meio Da caixinha Pra comer buceta Porque a buceta Buceta Bucetas Bucetos Bucetos Que quer dizer Mulhada É muito errado Que chega no Cortella Esse tempo Posso falar com a graça Desculpa te interromper Que assim Eu preciso fazer isso Porque você tem A arte de imitar E os caras Não falam coisas Que a gente pode pedir Pra você falar E a cega Como é que é o Murilo Couto Se masturbando Preciso saber como é É uma coisa que eu nunca ouvi Como é que é Comendo alguém Murilo Couto comendo alguém Comendo alguém Puta que pariu Alexis Texer No X Vídeo Tá na boa Mas ao vivo Caralho É demais É outro É outro É horrível Mas veio na escola Peguei uma foto Da Alexis Texer Da cara dela Mostrei para meus amigos Falei assim Sabe quem é essa mulher aqui Ninguém sabia Eu peguei uma foto do cu Mostrei todo mundo É a única pessoa Que famosa O cu é mais famoso Do que a cara Isso é muito bom Cortella transando É muito bom também Ou o Cortella Enrolando um baseado Ah boa Mano O dia que eu conheci o Cortella Eu fui na palestra dele No Rio E tipo assim Ele já tinha postado Um vídeo meu No Instagram dele E aí eu fui ver a palestra Acabou Fui falar com ele No camarim E aí tipo Ele abriu a porta Parecia deus Assim aparecendo Eu gosto muito De imitar ele Olha ele aí Aí veio me dar Um abraço E tal E ele ficou falando Comigo Eu só consegui Imitar ele Transando Ele falando Ele falando Perguntando coisas Da vida assim E o meu cérebro Só imaginando E transando Como é que é Nossa Que rabo gostoso Eu só conseguia Pensar isso Eu só conseguia Pensar isso Eu não controlo Eu não controlo Você sacou Com aquela graça Pra mim Você tem que imitar Todos os caras Transando É muito bom É muito bom Já fazer um compilado O Muzi Transando na bicicleta Como é que eu falo O Muzi Transando Nossa meu Vou te falar uma coisa Cara Impressionante A mobilidade Do seu quadril E o Cariano De transando Cariano e transando Vai Ramon Tira Tira que eu vou cagar Vai tomar É foda que você imagina O Ramon é uma puta Ele nunca pode Trazer essa brincadeira No Domingão Só que Ele pode falar Mano Isso é maravilhoso Imitar famoso Transando É muito bom E o Jorlan Transando Quem? O Jorlan Que a galera Sabe quem é Quem é Quem é Jorlan? O Jorlan é um Do Maromba Treinador A galera ama Estal desse cara Ele imita muito bem É que eu imito o Jorlan É o que eu não conheço Pode pôr o Jorlan Vamos ver Jorlan Põe no Youtube Jorlan Fudeu Agora ele falou Cara Vamos descobrir a voz Do Jorlan Imagina Ele não imita o Jorlan Tem nada a ver Ninguém tem Jorlan Não existe Não vou imitar o Jorlan O Marcon é fã da imitação E não sabe quem é o Jorlan Vamos ver O Jorlan é um amigo imaginário meu Ah eu conheço ele Conheço Ah O cara tomando bomba Caralho O vídeo Ele lá com o Dura Testou Você viu que a gente Tá numa fase O Jorlan o Sardinha Não Você é na competição Vem processo do Jorlan Eu quero ele falando Peraí Puta Dá três horas Pro Marcon achar essa pôr Puta Mas aí tá um áudio Cara bota assim Jorlan dando rage Que aí vai aparecer os melhores Ele tá assim Puto Antigamente Ele fazia muita live Esculachando mal galera Na internet As lives antigas Assim Bom hein Puta Esse cara é bom demais Os caras que cheiram a ovo Tá ligado É Dá pra ver Ele é muito figura Ele é lá do Rio também Ó Ele tem uma voz muito fina Chato hein Marquão Ele é brabo Tá só ver a cara dele É legal que até agora O Jorlan não fala O Marquão é tão fudido Pega o Jorlan falando Não tem o Jorlan Pega o vídeo de live dele mano Puto live velha Aí ó Ele fazia cardio Ele botava pra fazer Cachorro fazia cardio Sim Nove e meia Ele botava o cachorro na esteira Amarrado E botava lá Peguei Tá Tá bom Nove e meia Ele botava o cachorro Amarrado lá na esteira E tipo assim o Jorlan O Jorlan além de ter a voz caricata Ele funga E ele tem refluxo Então ele fala 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 Né Porque o Arnold o caralho Porra tomava Foda-se Né E também o Jake Cutler Tá ligado Sabe o que é foda Que o Jorlan é uma lida nagli Tem uma coisa ali Tem uma lida Você tem imitações que podem ser várias pessoas Sabe que você pode falar Olha eu entendo É isso aí Pode vir de um Didi pro Pelé Tem alguns caras que são parecidos Tipo o Jorlan e a Legrimaldi Tem a mesma voz Quem é a Legrimaldi? Tudo bem É uma bodybuilder lá do Rio Eles tem a mesma voz Jorlan fala assim E ela fala assim É muito parecido Você já assistiu a lida nagli? Cara não lembro agora Não é a lida nagli Lida nagli Você imita a lida nagli Pô a lida nagli tu pega agora Ué a lida nagli é E tem um elinho que é o fata O Flavinho, o Flavinho Bolsonaro Como é que é o elinho que é? Eu adoro que tava lá na festa Tava com eu, a Ju, a Prifantin Tem essa voz A lida nagli, o imitador dos anos 80 Imitava a lida nagli Ele tá imitando o Jorlan Que é a lida nagli 2024 Perfeito Assim como o táxi virou Uber Que também é a versão masculina da Legrimaldi Então eles são a mesma pessoa Tá lá no mesmo lugar É a mesma... Puta até o Marcão achar Não, peraí É, vamos lá O Marcão escreve com o dedo É triste É mais uma vez ele botou outro cara Então assim Ela tem que fazer perguntas Entendi o que eu tô... Vamos lá A lida nagli Como em Portugal, por exemplo A lida nagli Filho da lida nagli E aí, tá do lado dela quem? Pô, ele foi a torre A possibilidade de você ter uma... Esse tipo de coisa A lida nagli Tá aí, não é bom Meu Deus Peraí Conhecedor? Tá aí Onde ele foi? Cara, eu vou me masturbar Mas Deus... Cara, o caralho E você vai se masturbar Pro vídeo da lida nagli Mas é muito bom Mas não é... Caralho, a lida nagli não fala O mundo inteiro, né? Não é pra vocês... Ah, nunca... O Marcão vai não tirar Ah, é inacreditável Se você sair... Maravilhoso, Marcão Mano, ela se lambe e não fala O seu time... Caralho, está chegando no final do vídeo A lida nagli não falou E até que ponto Ela pode ter autonomia Pra chegar e falar Não, eu não quero Caralho, o filho falou Opa, tem uma pergunta do câmera E ela não... Ah, não, eu não sei Mas assim, no sentido de... Mas o que ela se defende É não ser ditador, né? É não ser ditador Ela tem voz de psicóloga Cigarro É uma pessoa Ela tem um ministro Parece a voz daquela mulher Do monte de S.A. É Mas assim... Da maracutaia Ai, tô ligado Sim, sim Qual que é a sua dificuldade De imitar assim? Tipo assim, por exemplo Voz grave não dá Voz fina dá Tem uma coisa assim? Pô, as mais finas São piores assim As mais finas É? Qual que é a sua melhor imitação? Pô, irmão, não sei Tem muita gente que fala Que a melhor imitação É do meu ex-chefe De uma loja de surf Que eu trabalhei Que foi o cara Que disse no nosso sofá Ele é muito caricato Também, o Nilo Tipo, ele sempre anda Com um cofrinho de fora Tá ligado? E ele é muito gaga Ele parece o João Frango Do filme Tá dando onda Tem muitas referências maravilhosas Mano, posso contar uma história? Pode É bom, porque aqui eu posso falar Tá ligado? O carioca não deixou eu falar no Tica Que eu consigo Puta merda Aí Que é isso, papai? No Tica eu fiquei igual a Leda Nagle Ali O carioca era o carnal Aí o O carnal É legal Ele manda umas coisas na minha A gente acha que o Cortella O Clóvis É o carnal E o Pondé É, o Pondé É tipo Marvel É a mesma pessoa É Marvel É um lugar só de que eu se destaca É, exatamente Sandy Junior E aí tipo, uma vez eu fui surfar com a galera lá da loja que eu trabalhei E o Nilo tava junto A gente sempre ia junto A gente tem uma sinergia legal Se ele não tem filho e tal Isso meio que o filho dele E aí a gente chegou pra surfar em Barra de Goratiba Lá no Rio E aí cara, a gente descia uma escadaria assim No meio de uma comunidade E pra entrar no mar Você tem tipo uns 20 metros de areia E tem um canal E tipo, os canais lá da Zona Oeste do Rio São cheios de jacareta Caralho E aí mano, eu cheguei, tava mal nublado Eu falei, puta, eu vou morrer Eu odeio surfar com o tempo no bar Falei, vou morrer E aí tô sentado esperando o Nilo descer Aquele conversa com todo mundo E mano, eu vi uma parada preta se mexendo assim na areia Eu falei, que porra, essa eu olhei Cara, era um peixe preto assim Parecia uma piroca de negão assim E aí eu olhei o peixe assim Falei, caralho meu irmão Vou ali empurrar ele pra água Peguei um graveto Toquei o peixe pra água E o peixe entrou na água Me olhando assim Entrou na água Falei, cara, tá parecendo aqueles bichos do Vikings Tá ligado? Que amaldiçoam as pessoas Falei, fodeu Eu vou morrer hoje mesmo Aí o Nilo desceu Scooby, vambora Aí peguei e prendi o... Scooby? Eles me chamam de Scooby Doo Por causa do cachorro Grandão Bobão Aí mano Grandão Bobão Foda-se Aí eu peguei Amarrei o strap na perna Entende? Aí o Nilo falou Scooby, vem atrás de mim Mano, o Nilo pulou na água Veio a primeira onda Tacou o Nilo Lá em Niterói E eu fui atrás Veio uma onda Eu larguei a prancha pra afundar Porque furar de longboard é foda Eu larguei a prancha e afundei Niqui eu afundei Niqui Eu senti que o strap não ficou rígido Eu esqueci de prender na prancha Eu prendi só na perna E aí fodeu tudo É muito bom, velho São vários Puta merda Fragmentos, cara Você tem que contar a história Mudando a voz É muito engraçado isso É assim As suas vozes me levam pra lugares inimagináveis Assim, já deu vontade do... Do... Cortella... Ele ia ser... Cortella ligando pra poder Ia ser maravilhoso Tem um lugar Tem um final Ah, não acabou? Não, então Aí eu... Meu irmão A minha prancha foi lá pra dentro do canal E eu comecei a me afogar E tipo, o Salva Vida nem tava lá Porque era seis e meia da manhã E aí eu fiquei desesperado Vinha onda de tudo cotelado Daqui a pouco Um amigo meu me avistou Veio e me salvou, mano Eu fiquei tipo uma hora e meia Lá na areia Na área que é de reserva do exército Tu não pode ficar na areia Mas eu falei, mano Eu vou ficar aqui Senão eu vou morrer Me dá um tiro então Que eu prefiro Tá ligado? E aí eu fiquei lá fodido Uma hora e meia, mano Foi sinistro E o Nilo é meu parceiraço Assim, ele é muito... Eu entendi um pouco o Carioca Não deixar você falar todas as histórias Entendeu? Posso falar um negócio? Antes de a gente chegar no lugar Vamos ligar pra alguma menina Que maravilha Pra alguma menina Vamos ligar pra alguma menina Com a voz do Cortella Porra, velho Não, aqui tem uma ideia aqui Ah, tem uma ideia É que a gente não veio com ideia Bambam tentando fechar a academia pra ele Puta, bom, hein Eu passei um trote imitando o Bambam Que a menina reclamou depois Ficou putaça comigo Mas é esse que a gente gosta É esse que a gente gosta O Bambam tentando uma permuta pra academia E o Cariani Tá o Bambam, o Cariani E o Cariani Caralho Mano, eu vou no Verdun É assim, ó Bá dos nossos Sabe o que nós vamos fazer agora Os nossos Vamos passar um trote Eu contando a história Que a minha mãe me abandonou E tal Uma história triste Bá dos nossos Que merda, hein Mas vamos fazer Vamos passar um trote agora Vamos ligar pra quem? Pro Fogaça dos nossos Cortella Vai falar pro Fogaça agora Vai atender Aí o Verdun pega No meio do podcast Ele liga pra 200 pessoas A pessoa não atende Ninguém tem telefone Bá, tomo sem moral, hein Mas vai ligar daqui a pouco Pode esperar dos nossos Caralho, mano Ele é viciado em passar trote O Verdun é igualzinho A gente gosta também Vamos ligar É bom é o Rodrigo Pimentel Também Ah, é bom pra caralho Eu acho que é uma das melhores Porra, ele põe no teu programa Assiste todo ano O Pimentel é da polícia? Porra, é igualzinho Faz aí Rio de Janeiro Tá uma merda do caralho, hein Meu irmão Tá uma merda do caralho Essa porra, hein E olha que interessante Olha que interessante O Daniel Olha que interessante Olha que interessante Olha que interessante O Daniel O Rio de Janeiro Tinha mais ou menos 34 caminhões De roubo de carga Todos os dias E agora o Comando Vermelho Não sobrevive Do tráfico de drogas Viu Sobrevive Sobrevive Da venda de pão francês De farinha roubada O Rio é um cúma O Rio é um cúma Quando ele se entrevistou Ele falou O Rio de Janeiro É uma cidade muito bonita Não é, Maurício Mas é uma cidade de merda O pão francês tem o rato O pimentel O pimentel Você já falou com o pimentel? A gente foi no Tica Semana retrasada Você e ele? Quando ele não conseguiu falar Tava o pimentel Ah, lógico Tava o pimentel falando Da segurança pública E o cara me tendo Engraçado Porque ele falou assim Eu falei Irmão, vou no teu show hoje Lá no teatro Reachuelo Top Vou te chamar no palco Tu sobe lá e fala bosta Falei, beleza Aí cheguei no show Mano, assisti o show inteiro Mão nervoso Ansiosão Postei story e tal Ele não chamou Aí eu fui embora Aí ele veio no direct Caralho, viado Esqueci Aí eu falei Depois dizem que maconha Não fode o juízo das pessoas Meu Deus Não fode o juízo das pessoas